Eu já peguei essa visão, eles agiram na emoção Vou mostrar que sou um menino bom, essa vida não leva nada não E no final é cadê o caixão, pra minha família vou fazer diferente Pro meu pai vou sacar uma eneguete, 2021 aquela mais potente Porque ele merece uma né chapa quente Pra minha mãezinha vou comprar uma mansão, história de vida é superação Pra minha mãezinha vou comprar uma mansão, história de vida é superação Essa letra é visão, essa letra é visão Vou me inspirar nem me ensilou, não vou agir na emoção Porque tem vários vacilão, cresce o zóio então pega a visão Lá na minha quebrada é tudo diferente, e os melhores iam evoluir na média Buscar da melhora, tá chegando a hora Mais um guerreiro nascido e criado na comunidade Redeiro do gueto, na favela eu fiz minha parte Por meus raízes, máximo respeito Ontem era sonho, hoje eu tenho tudo o que desejo E a Deus agradeço, a Deus agradeço E a paz Se não fosse o Senhor não era pra mim mais estar aqui E lágrimas caem Ao lembrar dos meus que se foram, não entendo porquê que tem que ser assim E a paz Se não fosse o Senhor não era pra mim mais estar aqui E lágrimas caem Aos lembrar dos meus que se foram, não entendo porquê que tem que ser assim Sei que nessa vida nada é fácil Em busca do sucesso, vamos concretizar Sei que nessa vida nada é fácil Em busca do sucesso, vamos concretizar Poco no progresso pra dar o melhor pra família Quero estabilidade, quero mudar de vida Quero tirar uma onda só nas praias de Floripa Com a morena do lado, a ruivinha, a lorinha Junto com os verdadeiros que é fiel de fechar E o Zicocado não vai encostar Zica, sai pra lá, Zica, sai pra lá E quando o nariz toca, assanha a mulherada Tô com meus parceiros, whisky, vodka, gachas Nós tá aloprado, mas tá sossegado Eu liguei o Coréia porque ele é meu aliado Forte abraço, valeu mano Chininha Valeu meu mano Pé Aí Gustavinho, moleque, soltou os pipa pro céu Soltou os pipa pro céu e desbarate na mão Família unida Família reunida Família unida Juta é formação, família unida Família reunida Família unida Família unida Interformação de quadrilha